Olha aí pessoal, os barcos já estão começando a ficar pra cá, olha só a praia como tá linda lá, olha isso, muito top né, essa cor do sol E olha a praia que eu falei pra vocês, que quando ela sai ela emenda, e ficou assim, e é pra lá que eu vou caminhar, tá vendo? É estudinho A gente vai andar isso aqui tudinho, até lá no fim é onde tá aparecendo, todo dia eu venho aqui caminhar, ver se eu perco uns quilos, olha o cavalo que lindo